Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Olha, eu estou aqui à pesca e entretanto isto está com imenso limo, o estralho está persistentemente em aliar, e eu vim aqui acima à mochila, portanto, criar um novo empate com uma linha mais grossa, no caso, a minha linha favorita, Zayo, da Comic, 100% Fluor, no caso, um 52. Apesar de estarmos de dia, estão a fazer uma pesca direcionada aos robalos, eu acho que faz todo o sentido utilizar linhas grossas, portanto, não há que ter medo de utilização de linhas grossas. O mais importante é garantirmos que o estralho está direitinho com a apresentação do isco ao peixe. Pronto, e lembrei-me, nesse contexto, de fazer um vídeo a iscar pilado. Pilado, porque é um dos dois iscos que eu estou a utilizar hoje, e vou mostrar-vos como, diria duas, duas formas, vou fazer aqui no mesmo vídeo, tentar ser rápido para não se tornar um vídeo muito longo, como é que eu isco, duas formas que eu isco o pilado. Isto porque, muitas vezes em loja, e muitos seguidores me perguntam, qual a melhor forma de iscar pilado? Porque o pilado, naturalmente, sendo um caranguejo, diria, não muito resistente, é um pouco sensível. Tem aqui alguns truques, porquê? Porque, senão, aquilo vai-se desfazer tudo, não aguenta um forte lançamento, mas há aqui uma das formas que eu acho que vocês vão gostar, porque dá-nos a garantia de conseguir lançar bem. Então, bora lá. Tenho aqui esta linha, vou fazer aqui um estralho com duas braçadas, é mais que o suficiente. Vou utilizar, já tinha separado aqui, um anzolzinho da Arcaise, que é um anzolzinho que tem este formato. Isto, meus amigos, garanta aqui uma excelente ferragem para o robalo. Neste caso é um anzol da Gamakatsu. Vou fazer o nó tradicional, que é o nó que eu utilizo. Passa, duas, três voltinhas chega, entra ali na argola, volta para trás, puxa, sem apertar muito, desliza para ali, perfeitinho. Podemos cortar mesmo, mesmo, rentinho. Atenção à pontinha do lixo, vai sempre para aqui para o bolso. Está impecável. Pronto, o caranguejo, como eu disse, o caranguejo pilado, por ser um isco muito, muito sensível, nós trouxemos-lo, portanto, numa caixa, numa box, que tem aqui, inclusive, a redezinha para eles se agarrarem. Portanto, isto tem tudo a água cá dentro. Trazíamos um oxigenador, mas já cá estamos há algum tempo. Já cá estamos há algum tempo. Já tirámos o oxigenador, já temos estado a alterar a água. A maior parte deles está morto. Mas isso é outra coisa que eu ouço, a pesca está cheia de mitos e esse é mais um. O pilado morto funciona igual, ok? Portanto, o pilado não tem necessariamente que estar vivo para ele funcionar bem. O mais importante é que ele esteja fresco, ok? Portanto, sempre e quando vocês tenham-no em casa, comprado na vossa loja e que eles morrem em casa, não tem mal nenhum, vocês congelam-no, porque, mas fresco, pronto, ele morra, é congelado. Nesse contexto, quando for descongelado, ele vai estar fresco e vai ter todas as suas propriedades para nós termos uma pesca efetiva, ok? Isso é muito importante. Portanto, na nossa loja, nós vendemos pilado, no caso, já pilado selecionado, portanto, pilado fêmea, e eu vou apanhar aqui, ver se está aqui algum vivo ou não, mas eles, na maior parte, estão mortos. Olha, este ainda mexe com qualquer coisa. Pronto, primeira coisa que eu faço, porque eles são maus, são caranguejos muito maus, vou-lhe já cortar estas duas pinçazinhas, antes que ele maleje, ok? Portanto, ele ainda está aqui a nadar, a nadar, a mexer, e eu estava aqui a pensar nisto e a dizer-vos que estas patinhas de trás, eles utilizam-na muito para nadar, portanto, é um isco muito, muito efetivo. Principalmente, na pesca para o robal e não só, e não só, muitas vezes douradas grandes e sargos grandes, isto é um excelente isco. Naturalmente, tem algumas particularidades na sua utilização, principalmente a escolha do pesqueiro, porque sempre e quando temos o pesqueiro perto, perto ali da margem, é um excelente isco. Quando o pesqueiro está mais fora, meus amigos, não é o isco mais adequado. Pronto, vou mostrar-vos a primeira forma que eu isco, que é a forma que me garante lançamentos a fundo, sem que ele se desfaça ou fique sequer em terra. E neste caranguejo não é fácil, porque a utilizou sabe exatamente do que eu falo. Portanto, vamos levantar aqui a tampinha dele. Vocês conseguem ver ali dois orificiozinhos? Perdi a câmera. Dois orificiozinhos, estão a ver? Não sei se a câmera está a captar. Está. A câmera diz-me que sim. Portanto, eu vou colocar o bico do anzol neste orificiozinho deste lado. Estão a ver? Passo e agora vou furar até chegar a este lado de cima. Ok? Portanto, pus ali. O que é que eu vou fazer agora? Vou furar assim. E não preciso de fazer mais que isto. Estão a ver ali o bico do anzol? O que é que eu vou fazer agora? Vou puxar as patinhas. Vou pô-las aqui no meio da haste do anzol, desta forma, com o bico ali, ok? E vou atá-la. No caso, para atar o pilado, utilizo este elásticozinho vermelho. Não só pela sua cor, porque é um elástico um pouco mais grosso, que me garante aqui muita, muita resistência. Portanto, agarrar aqui na ponta, sempre do lado de cá do bico do anzol, estão a ver? Eu até posso ir para ali. Não tem mal nenhum. Só meia dúzia de voltas para este lado, porque a força está aqui, nesta haste, antes da argola e nestas patas. Aqui é que eu vou reforçar reparem. Aqui é que eu vou reforçar. Estão a ver ali a argolinha? Aqui é que eu tenho que reforçar mais. E chega. Estão a ver? Portanto, o bico do anzol está ali prontinho a ferrar. Isto, meus amigos, vocês podem lançar com muita força que isto não vai sair do anzol. É espetacular. Portanto, é a forma que eu utilizo sempre e quando o pesqueiro está mais longe. desculpem. Ou então, o caranguei já está assim, meio morto e eu não tenho qualquer problema. Portanto, é uma maneira mais prática que eu utilizo que me dá a garantia de lançar longe sem que ele se desfaça. Pronto. Outra forma que eu tenho aqui para iscar, vou vos mostrar, vou empatar aqui o transol porque vou guardar este para a seguir lançar. Outra forma que eu tenho aqui, deixem-me lá empatar aqui o transol, que eu na verdade acho que nem trouxe o transol, mas vou ali à mochila buscar aqui no instante. Já tenho aqui o estralho dentro só um bocadinho. buscar aqui e ver se é muito mais um azulinho, embarcais. Tenho aqui sim senhor. Um azulinho, vamos fazer a mesma coisa. Portanto, três voltas, uma, duas, três voltas, passa nesta argola que criámos cá atrás, ok? Volta para trás, só encostar sem fazer muita força e encostou. Vão a ver? Portanto, podemos cortá-lo rentinho sem qualquer tipo de problema. Há ali a pontinha. Pronto, agora vamos apanhar aqui um azul, um, um, um piladozinho para eu vos mostrar aqui. Portanto, este no caso até já está morto também, mas era indiferente. Portanto, vamos agarrar, se ele estivesse vivinho, faço sempre esta operação, portanto, tirar aqui as pinçazinhas para ele não mandar nenhuma garfada porque eles são maus. Isto dói mesmo, tomem atenção. Pronto, e agora, o que é que eu vou fazer? Tenho aqui uns elásticosinhos, uns elásticos. Para que é que serão os elásticos? Querem ver? Portanto, são elásticosinhos pequeninos, olha, até já me caiu um por aqui, está bom. Elásticosinhos assim, pequeninos, ok? Eles convêm ser fortes e resistentes. Estes, no caso, não são muito resistentes. O que é que eu vou fazer? Vou dobrá-los desta forma, em dois, para que ele fique mais resistente. E vou colocá-los assim entre as patas, portanto, isto vai manter o caranguejo vivo. Vocês estão a ver esta, eu vou virar-vos assim o caranguejo, vocês estão a ver aqui, parece que faz um U, e é aqui exatamente que eu vou encaixar o elástico, portanto, assim nas patas, e aqui, estão a ver ali onde é que ele encaixa? E cá atrás. Viram onde é que ele encaixou ou não? Portanto, ele não vai sair daqui. Convém, é que o elástico seja mesmo resistente. Este, no caso, não era muito resistente, não era muito, e eu estou a dobrar, não tem mal nenhum. Portanto, fica assim. Agora vamos fazer do outro lado exatamente a mesma coisa. Portanto, dobrar, dois elásticos, por aqui, puxar isto para aqui. Está vendo onde é que ele encaixou? Ali onde faz aqueles U, porque ele assim não sai daqui. E agora, como é que vamos iscar? Muito simples. Desta forma, meus amigos. passar aqui por baixo do elástico, por baixo, assim. Estão vendo? E isto, vocês podem lançar à vontade, porque isto não vai sair daqui, e vai manter-vos o caranguejo vivo, principalmente quando o caranguejo, nós queremos manter o caranguejo vivo, é exatamente assim que eu faço. Naturalmente, isto, estão a ver o que é esta escada, não é? Portanto, isto faz muito atrito no ar, sempre e quando o pesqueiro está perto, é desta forma que nós vamos ter que utilizar, para manter o caranguejo vivo, e para que o atrito não conte para nada, porque, de facto, o pesqueiro está perto. Muitos de vocês estarão a perguntar, então, mas o azó vai todo fora, e o peixe não vai ver isso, e não vai desconfiar? Não, mas é isto. No caso do robaldo, o robaldo é uma espécie à parte, é um predador, e ele vai atacar isto sem qualquer problema, ok? Hoje, quando aqui chegámos, ao meu segundo lançamento, fiz uma escada destas, exatamente, e querem ver o que é que eu apanhei? Vou-vos mostrar. Olha aqui atrás, guardado para ligar o copo, olha aqui, está dobrado na alcofa, já viram bem? Um grande arrobalão, bonito, já viram? Exatamente com aquela escada, vou pôr-lo aqui na água, o tempo assim, sempre dentro da aguinha. Portanto, meus amigos, isto é a garantia que isto funciona, funciona muito, muito bem, e pronto, apresentei-vos aqui, duas formas de iscar pilado, que são aquelas que eu utilizo, naturalmente há outras formas, há quem o fure aqui ao pé dos olhos, há quem o coloque desta forma, e deixe o bico do anzolo aqui pronto, mas antes de passar a barbela, o que é que eu vos quero dizer com isto? A minha maneira não é a correta, e as outras estão erradas, não é nada disso, portanto, temos é que adaptar às nossas necessidades, necessidades estas, que nos garantam que o isco chegue, ao pesqueiro, inteirinho, isso é o mais importante, ok? Portanto, partilhei convosco a forma que eu utilizo, que são duas, e espero que tenham gostado do vídeo, portanto, se gostarem, ponho o vosso like, e cá vos espero para até o próximo vídeo. Um grande abraço, meus amigos, até à próxima, tchau!